Hoje eu não ouvi falar de amor No mundo do c**o é proibido namorar Se você tá pronta pro caô Faz um sinalzinho que você pode entrar Essa é pra santinha, pra safada Pra anjinha e pra diaba, pra nove e pra tarada Quando eu falo, tu mexe a raba Se eu falo, tu mexe a raba, no swing vai Vai, vem, meta, vai, vem, meta, vai, vem, meta, ah, ah, ah Vai, vem, meta, vai, vem, meta, vai, vem, meta, ah, ah, ah O c**o tá passando a visão Vai novinha, rebola, borrado Hoje o poder te pega a fibra, ah, ah, caralho Movimenta, vai novinha Mostra a marquinha de fita Faz o que tem que fazer A notinha, rebola, borrado Ela já vem de sainha Valoriza a sentadinha Que vai te, ah, 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 ah Passa pra santinha, passa a fruta Pra anjinha e pra diaba, pra nove e pra tarada Quando eu falo, tu mexe a raba Se eu falo, tu mexe a raba No swing vai, mexe a raba Movimenta, 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 movimenta Não para Movimenta, movimenta, movimenta Não para Movimenta, 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 movimenta Tá passando a visão, vai novinha, rebola por lado Hoje o poder te pega, irmão Movimenta, vai novinha, mostra uma arquinha de fita Faz o que tem que fazer Ela já vende sainha, valoriza a sentadinha Passa pra sentinha, passa a fada pra beijinha Passa pra beijinha, vai pra novinha Quando eu falar, tu mexe a raba Se eu falar, tu mexe a raba No swing, vai Não para Movimenta, movimenta, movimenta Não para Movimenta, movimenta, movimenta Não para Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Tá passando a visão, vai novinha, rebola por lado Hoje o poder te pega, irmão Ah, ah, cara Não para Ainda, movimenta, movimenta Não para Forte Ainda, movimenta Obrigado.